Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, muito atual. Vamos conversar sobre a depressão. Esse assunto tão urgente, principalmente nos dias de hoje, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo com muita alegria a nossa querida amiga Ceira Oliveira, psicóloga e apresentadora do programa No Linear das Estrelas, que segue aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Um programa que traz até você a biografia de grandes voltos do Espiritismo. Sempre ao ar, todo domingo, às 8h35 da manhã e com a reprise, às 19h45 da noite. Seja muito bem-vinda, Ceira! É um prazer, é todo meu. Boa tarde a todos e é sempre um grande prazer estar com vocês. Uma alegria enorme falar com você, viu? Que você é uma psicóloga muito querida e a gente sabe da seriedade do seu trabalho, né? Vai ter muito a contribuir com todos nós. Amigos, antes da gente conversar sobre esse tema, sobre a depressão, nós temos uma notícia, uma novidade muito bacana para compartilhar com todos vocês. Como vocês já sabem, a Rádio Rio de Janeiro está fazendo 50 anos! Né, Ceira? 50 anos! Jubileu de ouro! E nós estamos comemorando esse aniversário, né? Que é importante para todos nós. E o programa A Música Espírita Está No Ar fará uma comemoração, fará um programa que vai ser super bacana, online. Então, todos vão poder participar. Então, segue aqui o nosso convite a todos vocês. Os convites podem ser adquiridos através do site Simpla, S-Y-M-P-L-A, que vocês podem acessar também através do site oficial da Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Tudo junto. Tem um banner, é só clicar no banner, que está em destaque. Então, o link vai ser redirecionado para o site do Simpla. O evento acontecerá dia 31 de julho, agora, das 4 horas da tarde às 6 horas, né? Das 16 às 18 horas, ao vivo, direto do novo estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Um espaço moderno, que foi reformado como uma grande homenagem ao nosso fundador, Geraldo de Aquino. Então, vai ser uma alegria estarmos juntos. E nós contamos com a participação de todos vocês. E se puderem compartilhar essa alegria com seus amigos, né? Nessa edição, teremos a participação de companheiros muito queridos da rádio. Nossa querida, a Natasha Mequena, o Marcelo Daimoi e a dupla, Robertinho Renó e Ricardo Costa. Vai ser um evento e tanto. E o ingresso, gente, custa apenas 15 reais e não pode ser parcelado em três vezes. E é importante essa participação, porque toda a renda do evento será revertida, para o nosso Clube da Fraternidade. Porque é importante a participação de todos os nossos amigos, não é? No Clube da Fraternidade, para que nós possamos manter a nossa rádio 24 horas no ar, de domingo a domingo. Então, segue aí. Para quem está chegando agora, rádio Rio de Janeiro ponto digital. Clica no banner. Vai ser redirecionado para o Simpla. Ou então, chega ali no Google e coloca Simpla com Y. A música Espírito está no ar. E é só você fazer a sua inscrição. Então, evento online pelo YouTube, 31 de julho, de 16 às 18 horas, né? Em comemoração ao Jubileu de Ouro da Rádio Rio de Janeiro. E falando nisso, a gente gostaria também de lembrar a vocês que quem quiser se tornar o mantenedor da rádio, vocês podem se inscrever no Clube da Fraternidade. Com apenas 20 reais por mês, é o mínimo que a gente pede de contribuição. Vocês nos ajudam a manter a nossa rádio. Quem quiser maiores informações, está aqui no nosso telefone, né? 21, que é o Código do Rio de Janeiro, 3386-1422. 3386-1422. Bem, amigos, então, começando o nosso assunto de hoje, esse assunto sobre a depressão, que é um assunto muito importante. Nós sabemos que pela Organização Mundial da Saúde, a depressão é um transtorno mental muito frequente, né? Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, de qualquer sexo, no mundo inteiro, né? Esse número, sofrem ou já sofreram de depressão. E a depressão não tratada pode gerar consequências graves de forma física, mental, emocional, e até mesmo, nos piores casos, levando ao suicídio. Então, para falar sobre esse assunto, que a Seira está aqui conosco. E aí, Seira, agora com você, explica para a gente o que é depressão. Você começou muito bem, Sheila, colocando os dados da Organização Mundial da Saúde. Realmente, depressão é uma preocupação alarmante e crescente, né? E uma preocupação mundial. Pelos dados também da Organização Mundial da Saúde, na América, né? Nós somos assim, estamos em segundo lugar, o Brasil está em segundo lugar, em termos de quantidade de pessoas depressivas. O primeiro lugar é ocupado pelos Estados Unidos, com 5,9% e nós, logo atrás, com 5,8% da população estão em estado depressivo. Então, como você colocou também, é uma preocupação muito grande, porque se não tratada, se não olhada, como ela deve ser, ela pode ter um final trágico, né? como a questão do suicídio, que também é uma questão alarmante e, assim, muito grave, muito séria, e que deve ser levada, assim, com toda atenção, principalmente pelas pessoas. O olhar da pessoa, né? As pessoas que convivem precisam prestar atenção umas nas outras, porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, acham que é besteira, tomam como se fosse a si próprio, né? Ah, naquela situação, eu não chegaria nesse ponto, ou eu já passei por isso e eu reagi de uma forma diferente. Então, a depressão é muito diferente de uma tristeza. Tristeza é normal, é comum, todos nós ficamos tristes em algum momento. acontecem várias situações na nossa vida em que nós nos sentimos tristes. Só que a tristeza, ela passa. A depressão, não. A depressão, ela continua. E se ela não cuidada, ela vai agravando. Ela vai ficando cada vez mais séria. E como é que você percebe a diferença de uma coisa e outra? A tristeza, como eu disse antes, você perdeu o emprego, você fica triste, você perdeu uma pessoa amada, você fica triste, mas você passa por aquilo. Você volta ao seu estado normal, sem a tristeza, embora a tristeza seja um sentimento normal e que você pode se permitir, óbvio, é saudável. E a depressão não persiste. Ela vai além de duas semanas, ela começa a aparecer determinados sintomas, e por isso que o olhar de quem convive com você é importantíssimo. Porque você pode ter alterações no seu sono, dormir muito, ou ficar sem sono, ter insônia. Você pode ter alterações no seu organismo, engordando ou emagrecendo, sem que você esteja fazendo nada para que aquilo aconteça. Às vezes você sente, assim, um apetite muito voraz. E às vezes alimentos, assim, como doces, chocolates, né? Ou você perde e não consegue comer, você não sente fome, você diz que não está com fome, você se recusa a comer o tempo todo. Às vezes uma irritação muito grande. A perda de prazer. Quer dizer, até atividades que você fazia antes e que eram prazerosas, hoje não tem mais sentido, você não tem mais vontade. E aquilo vai agravando ao ponto em que às vezes você não tem ânimo nem de levantar da cama. Você começa a se retrair, a se fechar. A pessoa que se sente deprimida, ela não escolhe estar deprimida. É uma doença. A depressão é uma doença. Isso tem que ser levado muito a sério. As pessoas acham que é fita. Algumas chegam ao absurdo de falar assim, é falta de, assim, ocupação. Vai dar, assim, um tanque para a pessoa lavar roupa. Corpo mole. Diz que a pessoa está de corpo mole. Gente, que é um corpo mole, entendeu? Eu já passei por isso. Tanta gente já passou por isso. Como até, assim, o rompimento é de uma relação, né? Então, a pessoa fala assim, poxa, nunca que eu ia ficar assim por causa de uma outra pessoa. Só que as pessoas são diferentes, né? As pessoas são únicas no mundo, no universo inteiro, e nós sabemos disso. Então, as pessoas reagem diferente. Como também as pessoas que passam por essa situação e que se encontram deprimidas não são da mesma forma. E aí vem uma coisa assim, só abrindo um parêntese, importantíssimo. É fundamental que quem percebe haja, né? Incentive a pessoa a procurar ajuda. É fundamental que quem passe por isso, entendeu? Procure ajuda. E as pessoas têm muita resistência. Às vezes, ao psicólogo e às vezes, muito mais ao psiquiatra. Em alguns casos, é necessário um tratamento medicamentoso, além da terapia. Eu ia te perguntar isso, sobre remédios, né? Pois é. E ao cúmulo, né? Eu tenho pessoas que, assim, nós levamos, assim, várias sessões, às vezes meses, para que a pessoa superasse o trauma com tratamento medicamentoso. Porque quando tomou, entendeu? Ah, desmaiava, passava mal, Então, quer dizer, a pessoa cria uma resistência e ela não entende que, normalmente, para psicólogo, para médico, para advogado, o ideal é que... Para ninguém, né? Mas, pelo menos, para esses três profissionais, você não deve mentir nunca. É. É difícil a pessoa conseguir lhe ajudar se você não fala a verdade. É verdade. O médico que coloca e, às vezes, a pessoa acha que, assim, não, o médico vai receitar e eu vou tomar e no dia seguinte eu estou bom. Não é assim. É. Isso mesmo. O remédio frio do... Para que o remédio faça efeito. Cada pessoa pode reagir de uma forma. Tem que ir testando as doses, né? Exatamente. Até você chegar na dose correta. Você é o especialista sobre coisas. Isso. Se você não balizar o médico, se você não colocar para ele como é que você está sentindo, o que você está percebendo de diferença. Ah, eu passei a dormir muito. Não, eu durmo muito bem, mas eu fico muito agitada durante o dia. Olha, eu estou dormindo bem, mas eu fico sono de... Se você não for balizando, ele não tem como ir adequando a dosagem e, muitas vezes, trocando a medicação ou inserindo uma outra medicação. Então, você precisa balizar o médico. E eu já encontrei e já ouvi a paciente falar. Não, eu disse para o meu psiquiatra que eu estava ótima. E ela ficou super feliz. E era mentira, não estava. Nossa, eu falava... Por quê? Porque quer parar com medicamento e inventa que está ótimo. Isso. Por que as pessoas têm medo do remédio? Porque dizem que vicia? Sim. Mas o que acontece? No caso dessa que mentiu, o que ela falou assim, ah, mas ela ficou tão feliz. Você faz o psiquiatra ficar feliz. Mas e você? Como é que você vai ficar melhor se você fala algo e, na realidade, você está pior? Você está se sentindo com menos vontade, com menos valia, você está sentindo um vazio. Quer dizer, é como se você estivesse descendo a ladeira e está falando para o médico, olha, eu estou muito bem. Como você se ajuda mentindo para o profissional? Aí, respondendo a sua questão, muitos têm esse receio da dependência. E o que a gente coloca é o seguinte, dependendo de como você esteja, a depressão ainda é menor, está no início, você está começando, quer dizer, a terapia vem, a terapia pode ajudar. Terapia não é estalar de dedos, não é passo de mágica, é um processo. E nesse processo em que você vai se conhecendo, vai conhecendo quais são os gatilhos, o porquê que você está sentindo o que você está sentindo e como você pode fazer para poder não continuar mergulhando de cabeça num poço sem fundo. Para que você pise no freio e mude a direção, precisa que você faça a sua parte. o terapeuta, seja ele quem for, aquele profissional que está do outro lado, não adianta que ele faça, se você não fizer, é você que precisa fazer. E ir sinalizando como é que você está. E isso é um processo. Da mesma forma que o medicação, existe o SOS, em termos de medicação, existe, existem várias técnicas terapêuticas, existem, mas é aquela história, você precisa encarar de frente como você está se sentindo, o que está acontecendo e não esconder das pessoas. Essa semana que passou, uma adolescente, e essa semana foi colocar, ela tem inclusive de ação suicida, ela já tentou algumas vezes. e a mãe dela não sabia. A avó dela não sabia. Então, você precisa assumir o que você está sentindo e você precisa conseguir falar. É, verbalizar. É difícil conseguir sair sozinha. Então, você precisa falar. E as pessoas que estão à sua volta, elas precisam aprender a ouvir. Não é ouvir, já fazendo assim, entendeu? É, ouvir sem julgar, né? Exatamente, sem julgar. Sem julgar. É nessa hora que o amor faz tanta diferença. É isso. É nessa hora que você ouvir, por mais difícil que seja, você ouvir daquela pessoa que você ama e que você não tinha a menor ideia da profundidade do problema, da intensidade, da dor, do sofrimento daquela pessoa e você se choca. Mas de você ter assim um autocontrole necessário para não ter uma reação abrupta, para não assustar, para não cortar, porque a pessoa não vai falar. Você tem que saber ouvir. A pessoa falar já ajuda. a pessoa confiar que pode falar com você já faz uma diferença enorme e você não precisa carregar isso sozinho, você não precisa ter uma resposta. Escute, escute com atenção, esteja presente, esteja ali, para a pessoa saber que não está sozinha. E busque ajuda, incentive a pessoa a buscar ajuda. tem uma paciente que ela está num problema desse, né? Ela entrou num círculo vicioso porque, não sei se você sabe, a depressão é uma das causas que mais afasta as pessoas do trabalho, né? Então, afeta diretamente a produção. e ela não conseguia trabalhar e se ela não trabalha, ela não recebe e vira um círculo vicioso. E ela também, depois de um trabalho, ela procurou o psiquiatra, iniciou um tratamento e, ao mesmo tempo, ela começou a fazer alguns exercícios, né? terapêuticos para que melhorasse. Ela, ai, mas é tão difícil levantar. Aí, nós criamos uma estratégia fale com as pessoas no seu entorno, né? Sejam pessoas amigas, sejam pessoas porque a família, ela não pode contar muito. Então, ela falou com as amigas e as amigas ligam para ela de manhã cedo, vão... Que bacana! E fica uma! E ela, ah, não estou com... Ah, liga! E o combinado é, se eu não atender, bate aqui, mas tem que me fazer ir. E ela vai, então, quer dizer, ela está se sentindo muito melhor porque é aquilo que nós estamos conversando. E se ela se sente amada, né? Também! Se sente amada e a pessoa está ligando para ela, está preocupada com ela. Faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme criar vínculos, confiar nas pessoas. Certeza! Saber que você pode contar. Saber que você pode contar que você não está sozinho. É um carinho sem... É, muito bacana. A ideia é ótima. Não custa. O que custa você ligar para alguém sem que a pessoa vim, entendeu? E a atividade física faz com que você produza hormônios... Eu ia te perguntar também da atividade física porque produz hormônio e é verdade isso. O que é que você gosta? Ah, eu não gosto de nada. Alguma coisa. Não precisa praticar um esporte. Ah, eu não gosto de correr. Ande. Ah, eu não gosto de correr nem de andar nem de jogar. dance. Alguma coisa. Isso. Você puxar o corpo... Ah, eu não gosto... Pelo menos espreguiça. Alonso. Fazer algo, movimentar o corpo já ajuda, né? E o sol também. O sol, né? Vitamina D. Faz falta. Então, quer dizer, tudo... Toda essa mudança... Por isso que eu falei que é um processo. É. Você conseguir mudar alguns comportamentos, você conseguir mudar a sua rotina, mesmo que seja um passo de cada vez, fará uma enorme diferença no resultado, no seu bem-estar, nas suas sensações. É... Eu acompanho pessoas que falam assim, um dia de cada vez. E é exatamente isso. Um dia de cada vez. É um dia você se proporcionando um bem-estar. São essas pessoas, e a família podem ajudar muito, né? Incentivando a coisas que a pessoa tinha prazer antes. Que a pessoa gostava antes, né? Então, quer dizer, essa rede é fundamental. É. Você falou da pandemia, né? Sobre essa questão da depressão e a pandemia criou um problema muito sério. Porque fez com que você se isolasse. fez com que você ficasse preso num ambiente só. Fez com que quem saía, pelo menos, pra trabalhar, agora tinha que trabalhar em casa. Isso. E, às vezes, sem conseguir, assim, uma disciplina de horários. E de parar de trabalhar e ter uma vida, né? e tudo isso agravou. Tudo isso trouxe situações muito complicadas pra vida de cada um. Eu conheço inúmeras pessoas, e você deve conhecer, que não saem de casa desde março do ano passado. É. Sim. Então, às vezes, a pessoa com tanto medo, com tanto pânico, é claro, é um vírus que atacou o planeta inteiro, né? É algo que as pessoas não conhecem, que estão vindo versões diferentes. Então, quer dizer, é tudo muito novo. Assusta. Porque não tem uma pessoa que não conheça alguém que morreu. Que não tem alguém próximo que tenha desencarnado, né? Então, é assustador. É assustador. E que solução a gente pode encontrar pra encontrar esse meio termo, não é? A primeira, né, solução é a própria família. De ter o olhar e de perceber que alguém na família está, assim, com comportamento diferente. A pandemia grava porque você tem que ficar em casa, né? E as pessoas com essa preocupação de adoecer fisicamente e, às vezes, até de desencarnar, ela esquece da saúde mental, né? Ela esquece que é necessário que você também cuide da sua saúde mental, da sua saúde emocional, assim como da espiritual, né? Então, faz uma grande diferença. A gente que tem, assim, a dádiva da doutrina, a gente entende que nós precisamos passar por determinadas coisas nessa encarnação. E nós podemos melhorar isso utilizando a nossa liberdade por responsabilidade, né? O nosso livre-arbítrio. Toda escolha tem uma consequência. Então, eu escuto muito dos ouvintes que amam a nossa rádio, né? Rio de Janeiro, que colocam a rádio, né? Ouvir coisas boas. Inclusive, uma técnica de a pessoa quando está deprimida, ela normalmente ela vê as coisas com um peso muito maior e ela tende a ver as coisas, assim, de uma forma mais ruim, vamos dizer assim, mais triste. É como se o mundo fosse perdendo a cor, né? Até chegar na vida. Ela vai, ela vai assim, é como se tudo fosse dar errado, é como se ela só visse o lado ruim das coisas. Então, quem está junto pode tentar ajudar, não é falando assim, não, você está errado, não, não é assim, não é isso, mas é de estar incentivando a ver o que ela gosta, a praticar o que ela gosta, a mostrar o outro lado, não dizendo que o que ela está falando não existe ou está errado, mas incentivando que ela perceba o outro lado, perceba as outras coisas. E, como nós falamos no primeiro bloco, o tratamento é fundamental, incentivar a pessoa que procure ajuda profissional é fundamental. Ah, terapia é muito cara, entendeu? Terapia é complicada, não tem assistência médica, assistência médica, às vezes são minutos, eu não consigo vaga, não sei, terapia normalmente são minutos, né? Tem uma variação de acordo com o profissional, de acordo com a instituição que se propõe que se propõe a atender. Mas existe atendimentos gratuitos que a pessoa pode procurar. Logo no ano passado, no início da pandemia, eu falei sobre um projeto que atendia gratuitamente, eu não sei se as pessoas se recordam, que é o grupo Criari, né? São vários colegas, todos psicólogos, e que fazem um acolhimento, acolhimento é diferente de terapia, né? Então, quer dizer, ele faz um acolhimento devido à questão da pandemia, devido à questão de como a pessoa, é como se fosse assim um atendimento emergencial. Vai ser atendido, e aí, se houver uma necessidade de terapia, a pessoa que lhe atendeu, ela pode estar conversando com você sobre essa possibilidade com um valor diferenciado, um valor social. Mas o acolhimento é gratuito, Então, vale a pena procurar ajuda. E assim como o Criari, tem outros grupos e muitos profissionais oferecendo atendimento. E aqui, a gente que mora na ilha, eu participo de um grupo de voluntários que atendem ali na paróquia Nossa Senhora de Loreto. Então, o site, a pessoa faz a instituição, também é um grupo muito grande de profissionais. O responsável pelo trabalho é um colega, Sebastião Ferreira, e que nós temos, não apenas, no site tem o nome de todos os psicólogos, e existe uma equipe muito grande, tanto de profissionais como de estagiários. Então, quer dizer, procurar ajuda, no caso da paróquia, é presencial o atendimento, no caso do Criari, é online, o atendimento, e existem vários grupos que atendem, gratuitamente ou com valor social. não deixe de procurar ajuda, não deixe de buscar ajuda, e não deixe, assim, de formar ou utilizar a rede que você tem, porque é fundamental. O que seria essa rede? Família, amigos, falar o que você está sentindo, e essas pessoas precisam entender, qualquer um de nós precisa entender. a pessoa não escolhe estar deprimida, depressão é uma doença, então, chegar e falar para alguém, olha, que quebrou uma perna, né? Pense positivo, e saia correndo, não dá, né? A pessoa está tendo ataque cardíaco, olha, vamos fazer de conta que isso não está acontecendo, vamos agir de outra forma, ela está tendo ataque cardíaco. então, existem várias doenças, e quando é física e orgânica, você não fala o que você fala para uma pessoa deprimida, e isso não é justo. Doente e precisa de cuidado. Seira, só para os nossos ouvintes aqui da Ilha do Governador, gente, tem o site da paróquia Nossa Senhora do Loreto, é pnsloreto.com, vocês clicam em ambulatório, aí tem psicologia, e ali tem o nome de todos os psicólogos, inclusive o primeiro é o Sebastião, tem todo mundo ali, Juliana, tem a nossa querida Seira, então é só vocês clicarem ali no site para agendar o atendimento de vocês, pnsloreto.com, paróquia Nossa Senhora do Loreto, atendimento social. Excelente dica, Seira, excelente, porque tem muitas pessoas realmente precisando e não tem plano de saúde, né? E Seira, depressão tem cura? Sim, tem cura, mas o que acontece? É preciso, como nós falamos, o tratamento, tem algumas que você mantém o tratamento assim, prolongado, quem tem depressão em termos genéticos, não é porque alguém na sua família teve que você vai ter, mas existe uma tendência que você pode ou não minimizar, não é porque alguém na sua família teve que você necessariamente vai ter, mas por isso que os médicos perguntam, os psicólogos perguntam, existe alguém na sua família que passou por algum problema, né? teve alguma doença, faz algum tratamento ou já fez com psicólogo, com psiquiatra, alguém na sua família já cometeu suicídio, quer dizer, todos esses são dados importantes para que a gente faça, né, um panorama melhor, tenha noção de como é aquela pessoa que está ali na sua frente, né, quais os riscos que ela pode estar correndo. Então, quando a pessoa tem a depressão, como eu falei, se é tratado no início, o resultado é muito mais rápido e fácil. Quando a depressão vai agravando, quer dizer, você vai demorar mais tempo a cuidar disso, mas é necessário que cuide para que a gente não tenha um quadro de suicídio ou de tentativa de suicídio. Então, é necessário que você cuide. Quando você está melhorando, eu cito muito o exemplo do antibiótico, se o médico receita sete dias, e você no terceiro está se sentindo melhor, você para de tomar medicação, a grande maioria diz que não, porque aprendeu que isso pode agravar o quadro. Então, é a mesma coisa a questão da medicação. Qualquer medicação tem que ter um médico que prescreve, tá, e o médico tem que acompanhar. Você precisa ir no médico da sua confiança, você precisa balizar o médico de o que você está sentindo, como que você está sentindo, como estão sendo as suas reações àquela medicação. E conforme você for, com a terapia, com a medicação, você for melhorando, o médico, ele vai, o termo, né, que a gente usa popularmente, é desmamar, né? Ele vai diminuindo a medicação até que ele tire totalmente aquela medicação. Então, não é para fazer por conta própria. Tem muita gente que, ah, eu já estou bem, parei de tomar. Não pode. Isso pode agravar muito a situação, né? Se você está fazendo um tratamento, você precisa do acompanhamento e precisa voltar no médico e falar a verdade. E ele vai cuidar para que você desmame sem que seu organismo, entendeu, sinta esse baque. Ele vai fazendo gradualmente até que você consiga caminhar sem a necessidade da medicação. Mas é necessário estar sempre falando a verdade. E algumas pessoas omitem, como caso que eu falei, da adolescente que a família não sabia, né? E esse olhar, seja para o adolescente, seja para a criança, é fundamental. A criança pode ter depressão? Pode. E é importante que você, assim, perceba, né? Como eu falei, o caso da pandemia agrava um pouquinho porque está todo mundo trancado em casa, né? Então, a questão de não sair, você já não tem mais esse sinal porque você está tendo que ficar em casa. Mas aquela criança que não tem aquele brilhinho nos olhos, aquela criança que está mais apática, aquela criança que quer só ficar deitadinha ou quando tem um quarto só quer ficar no quarto, aquela criança que às vezes não quer se separar do pai ou da mãe, quer ficar junto, né? Está com receio, está com dificuldade de dormir ou dorme demais, que está muito irritadiça. Às vezes as pessoas falam assim, ah, é pirraça. Quer dizer, você tem que observar para ver se a criança está mudando o comportamento dela. Como é que a criança está? se o rendimento escolar dela piorou, né? E essas percepções é que vão te dar indícios de que a criança pode estar deprimida. A própria agressividade da criança, ela não era assim, começou a ficar agressiva demais. Quer dizer, tudo assim, mudança de comportamento numa criança é um alerta amarelo enorme. Enorme. dependendo da mudança, você já passa para o sinal vermelho. Então, não espere chegar no sinal vermelho. Por favor, busque ajuda profissional. Leve a criança para ser atendida, mas não deixe que a coisa grave. É uma coisa que a gente fala muito quanto ao adolescente, né? Quando ele começa a usar roupas de manga comprida, no pleno calor, está suando. Então, quer dizer, a pessoa, quando não troca de roupa na sua frente, né? Ela não está se cortando, ela não está se marcando, né? Às vezes, a dor emocional é tão grande que ela provoca uma dor física para ver se ela substitui a dor emocional. Se naquele momento que ela está causando dor, ela para com aquela dor emocional. Então, o olhar de quem está perto, de quem está próximo, é fundamental. E não diga que você sabe o porquê, né? Tem gente que fala assim, ah, é porque nasceu um irmãozinho. Pode ser. Como pode não? Ah, é porque os pais se separaram. Pode ser. Isso é uma ocorrência frequente, né? Da criança se sentir, principalmente quando ela se sente culpada. Com certeza, não que ela seja, normalmente não é, não tem nada. Marido e mulher, companheiro e companheira, eles podem se separar. respeitando a religião de cada um, tá? Mas o fato do homem e da mulher se separarem, ou das duas pessoas que estão juntas se separarem, não significa que eles deixam de ser pai e mãe. Não significa que eles deixam de ter aquela responsabilidade pela criança. Então, é fundamental que não esqueça. E, às vezes, a raiva é tão grande um pelo outro que eles falam muito mal para a criança que não tem nada com isso, né? E não percebe o adoecer da criança. E, Círa, nessa época que a gente está de pandemia também, a gente tem muita polarização de ideias, por causa de uma série de coisas, né? Então, aquela linguagem, às vezes, que ofende o outro e pessoas achando que tudo vai dar errado. Então, os pensamentos negativos, persistentes, pessoa que pensa muito de forma negativa ou então até mesmo com relação a si mesmo, muita autocrítica, pessoa muito perfeccionista que acha que tudo vai dar errado, é autocrítica consigo. Isso pode gerar depressão ou pode indicar que ela já está até mesmo no início de processo depressivo? Depende de uma série de fatores. É óbvio que essa postura de estar sempre sendo negativa influencia muito, né? E as pessoas, mais uma vez, porque, às vezes, quando você faz ou fala alguma coisa, você acha que aquilo é o correto ou é o melhor, né? E não tem que ser. Se a pessoa não sinaliza, que foi o que a gente falou algum tempo atrás, né? Se eu tenho esses pensamentos sempre negativos, a pessoa que está próxima de mim vai mostrar o outro lado e incentivar o outro lado. Se eu tinha uma postura diferente dessa e agora estou tendo essa, pode ser um sinal, um sintoma? Sim, pode. Se eu sempre fui assim, até por educação, até porque a gente traz isso de autoencarnação. Verdade, é. quer dizer, existe uma série de fatores que não é apenas um sintoma que diz que você está depressivo, não. Por isso que nós falamos, olha todo. Quer dizer, a pessoa não está brincando, ela não gosta mais de brincar. Ah, deixou de fazer o que gosta. Quer dizer, você vai somando uma série de coisas. quando você traz essas questões de discussão e de agressão, isso é muito sério. Conviver não é fácil, mas se está extrapolando, porque você está todo mundo trancado dentro de casa, as pessoas antes não conviviam, agora estão convivendo, isso é muito sério. E é necessário que você faça alguma coisa. buscar ajuda, inclusive, nas situações, é muito importante, porque você, normalmente, você extravasa em cima daquelas pessoas que estão mais próximas, em cima das pessoas que você sabe, como é o caso de pai e mãe, que nunca vão deixar de chamar. Então, você trata mal, você explode, você faz, porque você sabe, quando é visita, quando é uma pessoa estranha, você se segura. que a pessoa não tem obrigação, entendeu? E pode cortar o vínculo, pode se afastar, e às vezes não é isso que você quer. Ou você deixa uma imagem que realmente não é exatamente aquilo que você é. Então, a reforma íntima, assim, se olhar e a terapia, você buscar uma ajuda profissional pode te ajudar a você se conhecer cada vez mais e se conhecendo, porque é só você conhecendo que você pode fazer uma reforma só admitindo como você é. E, por favor, não vem falar, eu fui sempre assim, sabe aquela mania de Gabriel? Eu não sei assim, eu sou sempre, não é, Zé, é um caso sério. Porque, além de nós acreditarmos em reencarnações, além de nós acreditarmos que nós estamos aqui para evoluir, para resgatar e para aprender que cada um de nós tem uma missão, quer dizer, todos nós somos capazes de mudar. A gente sabe que a gente não regride, a gente pode ficar paradinho, não é ideal, mas a gente não regride. Então, para a gente avançar, muitas vezes, a gente precisa de ajuda, a gente precisa ouvir por que que, de repente, a Sheila está me dando esse sinal, está me dando esse feedback. Por que que a outra pessoa também está me falando a mesma coisa, mesmo com outras palavras, né? Por que que, porque senão a gente acha que é implicância. É verdade, acha que é implicância. Então, ficar atento, né? É fundamental, inclusive, o nosso anjo guardião, né? Nosso mentor de pessoal. Você falou, Seira, da importância da atividade física e com relação à religião, ou o sentimento de religiosidade e também do tratamento espiritual para a depressão, na cura da depressão. É, o que acontece? Nós somos únicos em todo o universo, cada um de nós. e nós somos, a gente brinca, né? Que nós não somos uma gota no oceano, nós somos um oceano numa gota. Nós somos imensamente mais do que apenas o corpo, né? Nós sabemos da existência do espírito e todo mundo que é espiritualista e acredita em algo além da matéria sabe disso. Independente de religião e comprovadamente, cientificamente, a religião faz toda a diferença, né? Inclusive em qualquer tratamento. Você acreditar, antigamente as pessoas brincavam, se alguém que você confia muito, pode ser a sua mãe, né? Chega com um copinho de água, toma que a dor de cabeça vai passar e você bebe, a dor de cabeça passa e aquilo ali era só água, né? Não tinha remédio nenhum. Então, quer dizer, o acreditar faz uma diferença muito grande. As casas espíritas e eu acredito que em qualquer tipo de religião, a gente nunca, a casa que eu frequento e acredito que você, qualquer maioria das pessoas frequenta, nunca vai falar assim, não procure o médico. Pelo contrário, procure o médico sim. Nós estamos encarnados, nós temos um corpo, nós temos órgãos, nós precisamos cuidar disso aqui, que é o nosso veículo, que é a casa temporária do nosso espírito. Então, não deixe de procurar médico, não deixe de procurar um psicólogo, não deixe de estar fazendo uma terapia, fazer um tratamento medicamentuoso, mas não deixe de cuidar do lado espiritual também. Nós somos um todo e o tratamento espiritual faz diferença? Com certeza absoluta faz. Nós sabemos que nós atraímos conforme nós emitimos. Quando a gente baixa nossa vibração, nós atraímos irmãozinhos, com o mesmo tipo de vibração e isso sobrecarrega. Isso sem falar da obsessão. Muitas vezes, você acaba traindo para perto de você ou por sua sintonia ou por compromissos e comprometimentos anteriores, por uma necessidade de resgate ou porque os irmãozinhos estão querendo te cobrar algo por dívidas suas adquiridas. Então, eles se aproximam e você começa a entrar no quadro desse. Então, qualquer cuidado é bem feito. Quanto mais você ampliar a sua forma de cuidar, é a família, que é o seu núcleo, que está ali, são os seus amigos, quer dizer, a rede que você está formando, é o médico, quer dizer, procurar o psiquiatra, falar a verdade, fazer o seu tratamento, porque tem gente que diz que toma e não toma, tem que tomar. se você não consegue, você pede ajuda para que alguém controle isso, mas é necessário levar a sério a sua terapia, que é um processo, que você vai se conhecer, vai ver como é que você lida com o que você está sentindo, como é que você trata isso e o lado espiritual, porque para que você mude a sua vibração, para que você leve sua vibração, para que se houverem amiguinhos, que a gente nunca está sozinho, então se houverem amiguinhos aqui que estejam assim, complicando, ou colocando um peso maior, ou estimulando esse processo, que eles possam ser auxiliados, orientados, que ele encontre o caminho deles, e que a gente se afeiçoe cada vez mais aos espíritos de luz é quem pode nos ajudar, então independente de qualquer religião, a oração sempre faz diferença, evangelho no lar faz um bem enorme, é uma situação muito grande, então hábitos salantares, como muita gente diz, eu deixo a rádio Rio de Janeiro ligado o dia inteiro, esse tipo de música faz com que eu me sinta melhor, esse tipo de música, mesmo quando eu acordo triste, ele faz, ai, vou, vou, eu vou que vou, então perceber o que te faz bem, ter um caderninho, que a gente chama de caderninho terapêutico, anotar o que te faz bem, anotar as coisas que sabe, que você está sentindo, botar para fora o que é ruim, e se for um pensamento ruim, não é fazer de conta que ele não existe, eu estou pensando isso, mas o que eu posso pensar que seja exatamente o contrário disso, e estar escrevendo, então, quer dizer, existem várias formas de você se cuidar, mas o fundamental é você querer. o fundamental é só querer. Se você não quiser, se você não quiser, é, fica complicado. Se ele está para a gente poder ter saúde, uma saúde integral, a gente precisa ter saúde mental, né? Então, eu queria que você falasse em breves linhas, porque o programa chegou no finalzinho, a tua mensagem, então, para os nossos amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, aqui da rádio. Gente, é sempre, assim, um prazer enorme estar com vocês, é um pedido, assim, de todo o coração, todo o coraçãozinho, se cuide com atenção e com o carinho que você merece. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pedir ajuda é ter coragem de reconhecer que você está precisando, e sempre existem pessoas, né, que podem ajudar. Eu chamo de anjos encarnados e, como você estava falando, daquela questão de algumas pessoas que só vem o lado negativo, né? Tem muitas pessoas que falam sobre as pessoas tóxicas. Do mesmo jeito que as pessoas tóxicas, existem aquelas pessoas que curam. Existem aquelas pessoas que só em chegar perto, só em você ligar, você escutar a voz, parece que tudo muda. É uma mensagem no celular, é uma... Tudo muda de cor, tudo tem mais brilho, tudo tem mais valor. Então, procure as coisas que te fazem bem, procure as pessoas que te fazem bem, procure ser luz. E se, no momento, você se sentir meio apagadinho, veja quem é que pode te ajudar a voltar a brilhar, porque o brilho está aí. Você é uma pessoa única em todo o universo. Muito obrigada, querida. Amigos ouvintes, amigos internautas, fiquem com Deus. Quem estiver precisando de tratamento psicológico, online e gratuito, nós temos aqui a paróquia, Nossa Senhora Doloreta, aqui na ilha, ou então online, grupo CREARE, com C, CREARE. Então, fica a dica da nossa querida amiga Seira. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.